Lídia Brito, climas tensos em algumas cidades do interior do estado, 47 pedidos de tropas federais. Lídia, a gente está sentindo, é possível sentir nesse período de pré-campanha ainda, Lídia, uma paixão maior envolvendo a política ou nada fora do normal? Joel, o que a gente espera é que esse acerramento de ânimos, ele fique só nas declarações, que não tem nenhum tipo de agressão física, nenhum tipo de violência, mas a gente tem observado nesse período de pré-campanha aqui em Teresina algumas declarações já causando acerramento de ânimos entre pré-candidatos, entre lideranças políticas e também no interior a gente tem acompanhado cidades como Picos, Parnaíba, em que o clima tem esquentado bastante. Mas, como eu disse, é o que a gente espera, que esse acerramento de ânimos seja apenas nas declarações, nas palavras, nos discursos políticos e que eles de nenhuma forma possam se refletir em algum tipo de agressão física ou em algo mais grave, Joelson. Isso mesmo, Lídia Brito, trazendo aí as informações, eleições pacíficas acima de todas as coisas. Elivaldo Barbosa, vamos falar agora a respeito do evento que o MDB organizou hoje para discutir plano de governo para apresentar propostas na pré-candidatura, ou na candidatura, melhor dizendo, de doutor Pessoa. Elivaldo Barbosa, hoje você acompanhou esse fato? Acompanhamos sim, Joelson. Foi um evento anunciado no início da semana, no dia da convenção, no dia 15, e foi realmente superou até expectativas pela presença da equipe de alto nível que elaborou o programa de governo para o candidato doutor Pessoa. E no PSC, preparativos todos tomados para decolar a campanha da candidata Jesse Fonseca. Vamos então acompanhar na reportagem de Elivaldo Barbosa. Este é o novo rosto da política em Teresina. A empresária Jesse Fonseca é a candidata do PSC à prefeita da capital. Eu sou de uma família de empreendedores, de comerciantes, e eu tenho lutado exatamente por isso, para que o comerciante, o empreendedor em Teresina, ele tenha mais apoio, tenha mais suporte do governo. Então, pessoas que se identificaram muito com as bandeiras que eu defendo, com a minha ideologia, me incentivaram a representá-las na política. Jesse Fonseca destaca incentivos à economia para desenvolver Teresina. A gente precisa focar bastante na questão econômica, na geração do emprego, na geração da renda. Pessoas trabalhando, teremos menos desemprego, teremos menos violência na nossa cidade. No MDB, o dia foi de apresentação do plano de governo do candidato doutor Pessoa. O coordenador da campanha, ex-ministro João Henrique, apresentou o plano e os técnicos que participaram da elaboração. Na área de segurança, o plano vem contemplando, dentre outras coisas, a reunião de órgãos de segurança da prefeitura, tipo S-Trans, guarda municipal, defesa civil. Na área, por exemplo, de mobilidade, há mudança significativa na estrutura de movimentação dos ônibus em Teresina, que hoje não estão atendendo a população. A criação de pelo menos três veadores em Teresina na área de saúde. Ele faz um fortalecimento muito evidente de toda a estrutura da saúde, na medida em que ele é médico. Eu acredito que o plano de governo é uma obrigação que todos os partidos têm que lançar, colocar em prática. Mas a figura dele é que dá a credibilidade que, mais do que esse plano de governo, será feito na nossa capital. Para o candidato doutor Pessoa, o plano de governo representa a última etapa do processo de consolidação de uma aliança majoritária para disputar a prefeitura de Teresina. Eu passei três, quatro meses ouvindo o povo de Teresina, para, neste momento de consagração desse plano de governo, mostrar para a sociedade. Nós fizemos o plano de governo ouvindo os técnicos, mas ouvindo principalmente as necessidades do povo teresinense. Elivaldo Barbosa, doutor Pessoa, estão apresentando até de certo modo a sua equipe, né? É, foi um momento importante. Eles sempre ressaltam que é uma equipe de preparação do plano de governo, que atuou exatamente nesse primeiro semestre, elaborando aí propostas nas mais diversas áreas. No esporte, o Simão Teles, o Sima estava lá na equipe, André Nogueira na parte de desenvolvimento agropecuário, Nixon Frota na segurança, Jefferson Campelo, médico na área da saúde, e outros técnicos aí nas mais diversas... Alano Dourado, advogado também, que atuou nessa elaboração. Enfim, várias áreas que resultou num documento bem robusto que o candidato vai apresentar aos teresinenses durante a campanha eleitoral. E, além disso, o Elivaldo também trouxe Lídia Brito, uma das representantes femininas nessa disputa eleitoral, Jessi Fonseca, empresária, que, não vou dizer na última hora, mas nos últimos diálogos, acabou assumindo a candidatura do PSC à prefeitura de Teresina. Lídia? E essa troca de candidato do PSC, Joelson, repercute também na postura que o partido terá na eleição. Na eleição passada, quando o candidato foi o jurista Walter Alencar, o partido teve uma postura mais de ataque, de críticas. Com essa mudança da candidata, ela vai ter essa postura de apresentar mais propostas em relação ao setor que ela representa, que é o setor empresarial. E traz um reforço também importante, porque é mais uma candidata mulher nessa campanha aqui em Teresina, trazendo também propostas para esse setor, Joelson.